Passando no início do vídeo pra dar uma dica pra vocês, hein? Sabia que todo esse conteúdo que você tá assistindo no YouTube, ele acontece antes, nem em live? E na NIMO TV, 3 horas da tarde, todo dia? Tô falando, pô, tá na descrição. Então se quiser assistir todo dia live, tá lá, 3 horas. Valeu? Fica com o vídeo. Vamos dentro daquela spread lá. Peraí, né? Vai pra praia. Vamos aqui, ó. Nossa, é a mesma, velho. Vamos pegar os prédios, pô, que na praia em 2 vai ter falta de segurar. Prédio, pô. Qual prédio? Esse spread aqui, ó. Mas não fechou pra lá ontem, lembra? Fechou na água. Foi lá, ainda vem pra onde? Na água, lá, exatamente. Lá onde o cara fez cover com o carro, lembra? Não. Agora. Os caras já estão indo aqui da frente, ó. Ah, mas eles não vão ter a mesma ideia, não. Meu Deus. Só acho um jeito de ir pra lá sem morrer, bebê. Ah, eu vou é reto aqui. Ai, cara, tem muito cara nas casas lá na ponta aqui. Sabe por onde eu vou? Aham. Eu vou por dentro de Jorge também. Nossa, tem cara lá já, na ponta. Tem muito carro lá. Tem muito carro, tem muito carro. Acho que eu vou pegar essas casinhas aqui, então. Ih, tem gente aqui. Ai, tem alguém, bebê? Não, eu não tô não. Eu bati em 30, então. Tão trocando aqui? Não, foi em mim esse tiro, pô. Mas eu tinha... Mas eu tinha escutado... Ah, não. É, eles que iam falar. Eu tinha estado a gaia ali, velho. É, tem cara no murro, atrás dele. Bicho, tem que... Olha o cara na primeira andada triplex ali, velho. Parado. Do costa pra tu. Eita, aí, HX e TS-1. Caralho, tem uns 300 de dano, só nesse spray aqui. Olha o coquinha dele no primeiro andar lá, ó. Então, cuidado. Olha lá. Cravadão. Nossa. Nossa, teitou dois. Ah, olha aqui. Linda. No qual anda? Aqui na frente? Na casa, na casa. Aham. Ah, foi aqui não. Foi aqui, ó. Tô dando uma bala em mim. Tem um na casa da esquerda, ó lá. Tô dando uma bala em mim aqui, de rapariga. Olha aqui no bairro. Boa. Boa. Não sei senhor Tô sem bala de seta Vou até tem aqui Sim, sim, fica Tinha com aquela Ai caralho Não sei se dá pra pegar não senhor Fui emocionando Nessas casas aqui é as pior que tem viu Fala pro cê Tá porra Cara é bravo hein Tá bom porra Ele tá achando que é jogador de vôlei Ih passou Bebeça Esses caras da frente eles vão Se eles não caro eles vão empurrar Vai lá Tem um de M24 ali Porra ele tá atrás da porta lá Saiu Sai daqui da parte Eu tô Quer um botar? Brinco Onde é que esse cara tá indo Eles fizeram smoke aqui na casa da frente Ai 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 Eu não entendi onde é que esse cara queria ir Pô Com uns carros ali pra ele pegar Cara ele quiser a pé pro meio da aberto Pô Sai não pô Será que tem como passar por cima? Nossa é muito difícil passar pra mim É E se for por esse murinho aqui Entra dentro da casa Não dá não que é muita É não tem janela pra tua casa É Eu tive que passar na frente dos caras Mas eles estavam tretando na hora Caramba aqui também não dá não Tá merda não tem bar não tem nada Nossa não sei Ai carai É a IG que tá aqui na frente Uhum Tem nem bala nem mira nem porra nenhuma Só tem Hs Calma eu venho enroxar Eles vão encostar na neg e trabalhar Trabalhar? Se chegar aqui eu vou entupir com o dedo Hs Olha mano eu vou pegar aqui e drop ali Eita Eita Tem carro vindo no reto pra cá Eita Eita O carro vai passar pela praia Nossa é a família senhor Vai passar pela praia Esses caras vão atirar o daqui da frente Daí Já bateram 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 Ah Os caras não morrem pô Essa DP não da dano não hein Peguei O cara foi entrar no carro pô O cara é louco Ficar no telhado Ficar no telhado de novo na mesma casa lá Ficar no telhado de novo na mesma casa lá Ah tem uma árvore na minha frente não da pra ver Ah tem uma árvore na minha frente não da pra ver O que saiu tem 9 balas só O que saiu tem Na minha casa tem mas como é que faz ai O que é que tem esse Ai derrubou minha kill Eu queria estourar o carro que eu pegava aqui mas não sei se é certeza se não ia estourar Ainda no carro acaba de novo pô Ainda no carro acaba de novo pô Hehehe Eu peguei o outro Tão puxando lá O carro não aberto ali ó Peguei Boa Fechou em nós Eles tão safe ali? Tão Bbc eu não vou poder ficar Na casa grandona Vai ser muito Vai ser muito fazer HR em mim velho Tu é sem bala já Tu é foder Queria passar pra tu Pra pegar mas não da Você ta bem safe velho Vou tentar passar pra tu Consegue trazer a bala não? Vou tentar Faz smoke É Esse cara aqui da frente ta bem com sua porra de louco Vocês já batem uns 3 squad nele já Tão puxando o bug aqui Será que esse cabalho aqui? Estão jogando aqui senhor Carro em mim Carro em mim Em mim também Nossa to vendo senhor uma família Faz H na casa que tu pega ele bbc Um bug em mim Ah eu errei o HI Bbc vai tomar do teto Ok Aqui tem coxinho também HI Tem que chover ai Tantado 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 Esperanto Tantado 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 到 Tantado Tantado Joga Estamos ao lado, estamos ao lado Mata esse cara do outro lado agora não, bebê, você mata esse cara que tá aí Puxou aí dentro Primeiro andar aí, senhor Puxando em mim aqui Você não nadar? Nada, tô comigo aqui já Não, eles estão no segundo Morreu Ah, eu caí pra... Mola toda Pegando mais, é uma família toda que tem aqui Tenho na escada senhor Faz alguém na escada que tu finaliza o teu Não tem visão não Tá rilando na escada senhor Tá morrendo Tá morrendo Deve ter dado uns 800 de dano Não Quantos kits, senhor? Só tem mais esse e mais um Esse e mais um Na tua esquerda é safe, né? Tem uns murk aí na frente Vou ter que matar esse cara que tá ali Hum, aqui eu morro Hum, era pra ter rodado esse aí primeiro, senhor Não, eu morri não Boa Boa Meu Deus Pô, que foi segundo? Tc Ah, nem fudendo velho Esse cara que te matou Ele morreu pro gás agora Mesmo no momento que ele te matou Cara, eu dei dando pra porra, dude Tc Tc